Salve rapaziada, salve família, Luan001 começando mais um vídeo rapaziada, no vídeo de hoje mano, tamo de novo com o HB20, a gatona tá ali dentro rapaziada, no vídeo de hoje mano, vamos tá ensinando e ao mesmo tempo eu vou tá aprendendo no passo a passo, tá ligado família, vai ser passo a passo que nós vai tá aprendendo questão de seta, de sair, de marcha e tudo, vou tá mostrando tudo a vocês aqui agora rapaziada, pronto rapaziada, acabei de entrar dentro do carro aqui mano, o clima tá um pouco fechado, mexeu o vosso, tá ligado, tamo aqui com ela, Vanessa do Grau, liga mais nada, pronto rapaziada, vamos tá tirando minha dúvida e a de vocês também rapaziada, vou tá fazendo umas perguntas aqui a ela em relação ao carro, ela vai tá explicando, vai ser vídeo aprendizado pra vocês e pra mim rapaziada, por isso que eu tô trazendo esse conteúdo aqui pra vocês, vamos lá, vamos fazer uma mini entrevista com ela, pronto rapaziada, vamos tá fazendo entrevista aqui com ela, Vanessa, como é que faz pra sair com o carro? Primeira coisa que acontece pra sair com o carro? Primeira coisa, eu boto primeira, primeira pra onde? Mostra a primeira. Primeira aqui ó, segura aqui, pro lado, pra frente, isso, aí agora eu vou soltando bem pouquinho a embreagem, a embreagem lá embaixo, né? É, a embreagem aqui embaixo, a direção vai vibrar, aí já sai. Já começa a sair? Aí eu posso acelerar um pouquinho. Aí na questão de passar a segunda marcha? Segunda marcha, aí eu vou, isso aí, um pouquinho. Vou um pouquinho, aí já posso botar a segunda. Primeira marcha só pra descolocar, só pra sair. Tô entendendo. Segunda marcha eu já boto logo, assim que eu saio, eu já boto logo a marcha aí. Tô entendendo. Aí a segunda, na questão, é só o cara passar pra trás. Aí pra jogar a marcha tem que segurar a embreagem até o canto ou só até a metade? Pra jogar a marcha tem que segurar até o canto, senão ela não entra. Ah, tô entendendo. Aí na questão, vai passar a terceira, aí qual a velocidade? Não, quando tiver o ponteiro lá no 4, no 3, aí já tá bem avançado. Bem avançado, depois joga a terceira, né? É. Aí a terceira, como é? Terceira, pra frente. Pra frente. O meio, né? O meio. Aí tá perdendo força, tá na ladeira. Aí eu jogo o segundo. Pronto, dá uma paradinha aí, Vanessa, no carro. Vamos explicar agora a galera sobre a questão de pisca, para-brisa, buzina, que muita gente tem dúvida, né? Aí pronto, pra ligar a seta, como é que faz pra ligar a seta no HV20? Pronto, pra ligar a seta, é aqui pra cima. Aí aparece lá no painel, né? É, pra direita e pra baixo, é lá de esquerda. Tá vendo? Farol alto, farol baixo, como é que liga? Farol baixo, tá lá, farol baixo. Aí tem que girar aqui essa pecinha? Isso, só girar aqui, ó. Farol alto. Acesa. Farol baixo, só girar pra trás. Farol baixo aqui. Pra ligar os para-brisa, já que tá chovendo? Pra ligar aqui, ó. Aí eu posso ligar ele assim, assim. Mais rápido. No caso, se botar duas, aí pra cima ele vai mais rápido. Mais rápido. E três, ó. Mais ligeirinha. É. Tô entendendo. Pronto, rapaziada. Pra vocês verem como é que tá a aula, tá passo a passo, rapaziada. Vocês vão aprender e eu também, tá ligado? Tamo aqui com a professora. Tá ligado? Aí eu vou tá aprendendo e mesmo tempo ensinando a vocês, rapaziada. Pronto, agora... Aí quando eu vou parar, tem que sempre puxar o freio de mão, não é isso? Puxar o freio de mão. Puxar o freio de mão, rapaziada. E ponto morto. E ponto morto. Toda vez que for parar um carro, rapaziada. Tem que deixar em ponto morto e puxar o freio de mão, tá ligado? E também ligar o alerta, né? O alerta, rapaziada, pra quem não sabe... Vanessa vai apertar. Aperta aí, Vanessa. Aqui, ó. Esse é o alerta. Aí esse é o alerta, rapaziada. Liga os quatro. Como vocês podem ver, ó. É feito o moto, tá ligado? Liga os quatro e pisca. Assim, ó. Pronto, rapaziada. Vamos deixar de enrolação e agora quem vai dirigir é eu. Vamos ver se eu... Tu acha que eu vou desenrolar? Vou estancar. Vai desenrolar, não. Tu acha que uma professora dessa, mano, não tem nem como o cara desenrolar, né? Pronto, rapaziada. Em três... Opa, toda vez eu faço dois. Em três, dois, um. Valeu. Pronto, Vanessa. Eu segurei a embreagem até o final. Isso. Aí agora tem que passar a primeira. Primeira máxima. Pra frente. Assim. Isso. Já tá em primeira. Aí ele vai soltar o freio de mão. Soltei o freio de mão. Vai soltando um pouquinho de embreagem. E acelerando. E acelerando. Sim. Vai passar a segunda. Vai segurar a embreagem e... Segunda. Isso. Uh, rapaziada. Tamo aprendendo não, né? Aí vai pra onde, Vanessa? Direto? Pera aí, direto. Quando você quiser, né? Aí, no caso, pra entrar, tem que abrir mais, né? Nas curvas. É. Depende do... Abre um pouquinho. Não precisa acelerar tanto. Vai baixando um pouquinho. Segura a embreagem e o freio um pouquinho. Vai entrar. Devagarzinho. É. Bom, então eu vou entrar aqui. Aí, no caso, eu tenho que pegar mais aberto aqui, né? Mais aberto. Aí reduza. Não precisa frear muito, senão o carro não vai subir, não. Pode ir. Então, primeiro, foi? Foi. Tem que abrir mais. Porque o cara tem que ir pra esse lado, né? É. Diga mais nada. Esqueceu tudo, ó. Só não esqueça a gasolina. Dirigido. Dirigido. Pronto, minha rapaziada. Aqui na subida, rapaziada. Eu tive um pouquinho de dúvida, tá ligado? Porque nós estancou o carro. Aí, pro cara subir a ladeira aqui, rapaziada. Pro cara soltar o freio, o carro já começa a descer de ré, tá ligado? Aí, como eu não tenho muita base, aí pra subir é melhor ela subir, né? Ela vai estar explicando aqui como é que sobe a ladeira. Então, pra subir a ladeira, você tem que ir soltando a embreagem e já ir acelerando, senão o carro vai só descer pra trás. Solta aí, só o coiso pra galera ver ele descendo. Ó. Ó, rapaziada, o carro descendo. Tá vendo? Agora eu vou soltar essa ladeira, ó. Tem que soltar e ser ligeiro. Botei um pouco, botei um pouco. Agora eu sobe. Tá vendo? Ó, tá aí, rapaziada. Agora tá subindo. Botei, rapaziada. Deixa eu ter que ir aqui, velho. Na subida, tá ligado? Como o cara não tem... Eu botei lá ali, né? É. Como o cara não tem prato, que o cara não vai fazer, o cara não sabe, né, rapaziada? Vai o cara soltar e sai cantando pneu, aí o cara beijo. Aí é foda, né? Eu paro, irmão. Para aí, não é reta aí. Vai dar. É. Pronto, rapaziada, vamos lá. O pessoal tá louco, feio de mão. Primeira. Acelerar devagarzinho. Opa, enchi muito. Ô, eu queria estancar, quase, hein? Soltei. Repara que eu tenho que abrir mais, né, isso, né? Vai ligar certo. Vai no freio. Aí, segunda. Foi. Tem que sempre andar pro lado direito, né, Vanessa? Isso aqui. Pronto, minha rapaziada. O vídeo foi esse, porque nós teve que encerrar ele rápido mesmo, rapaziada. Porque o tempo deu uma fechada, ó. Como vocês podem ver, opa aí. O tempo fechou total, rapaziada. Aí, pra quem tá aprendendo, rapaziada, tá andando na chuva, é meio embaçado, não, Vanessa. É. Tava começando a lagar de água ali, porque... É. É, porque aqui, rapaziada, onde nós tá, o canto é alto, tá ligado? Aí, é perto de vários matos, aí a chuva cai bastante e tá começando a lagar tudo. Aí, por isso, nós resolvemos encerrar o vídeo. Mas, quem sabe, aí nós vem com a parte 2, é ou não? Com certeza. Se você gostou, rapaziada, deixa um like, um comentário aí, ativa as notificações pra não perder nada. E vídeo no canal, rapaziada, aqui é de segunda, quarta e sexta, rapaziada. Se não sair na segunda... Se não sair de meio dia, sai de seis horas da noite, rapaziada. Então, é nóis, rapaziada. Valeu! Tchau, 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 tchau.